O que eu queria era me apaixonar. Eu acho que, finalmente, eu encontrei o meu príncipe encantado. Quem é aquela dama que dá a mão ao cavaleiro agora? Ela ensina as luzes a brilhar. Parece pender da face da noite como um brinco precioso da orelha de um etíope. Ela é bela demais para ser amada. Pura demais para ser amada. Como uma pomba branca entre coros, ela surge em meios amigas. No final da dança, eu tentaria tocar a sua mão para simplificar a minha. Ninguém disse que era fácil. Até agora, não. Juro meus olhos. Nessa noite, eu não conhecia a verdadeira beleza. Se você goste de mim, foi exatamente o momento que eu vou te pedir para me esquecer. Porque eu te juro que é isso que eu vou fazer. Tchau. E se eu pudesse escrever minha história de novo, eu faria tudo diferente. Eu nunca teria deixado ele escapar. É a garota dos sonhos de qualquer cara. Nunca ninguém disse assim. Coisas tão bonitas. Eu não gosto disso. Eu sabia que ninguém nunca gostou de você que eu não gosto. Eu gostava mais não poder te olhar e dizer com todas as letras. Eu sou louco por você. Desde a primeira vez que eu te vi. Eu sei tanto em você. Eu sei que quando você votasse, a gente tinha que se entender. O que eu te disse? Eu não sei. O que eu te falo sobre o que eu tive. Eu te amo desde o primeiro minuto que eu te vi. Eu te amo para sempre. Até o último dia da minha vida. Me perdoa. Eu sei, eu te persegui tantas vezes. Eu achei que você nunca mais é coronada comigo. Eu sou alguém que merecia, né? Tomar um gel. Eu acho que a gente não conseguiu saber. Eu sou uma carta chumada. Obrigada. 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 Obrigada por me fazer isso. Eu acho que você tem que me ajudar. Eu vou fazer isso. Eu acho que você tem que me ajudar. Amém. Amém. Amém.